O PL decidiu expulsar o amigo pessoal de Jair Bolsonaro, o coronel Menezes da sigla. Quem vai trazer esses detalhes para a gente é o Luiz Henrique Almeida. Ele vai explicar toda essa história, a decisão estaria relacionada a uma divergência, inclusive com o deputado federal, capitão Alberto Neto, também aligado de Bolsonaro. É exatamente aquela treta entre os dois que ganhou até repercussão na internet, que motivou essa expulsão, Luiz? É sim, Adriane, é o que afirmam os bastidores da política. Novamente, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui na tela da TV Acrítica. Então, essa principal motivação seria uma disputa interna dentro do partido por conta da candidatura pela Prefeitura de Manaus nas eleições de 2024. Nas redes sociais, Alfredo Alexandre de Menezes Júnior, mais conhecido como coronel Menezes, fez diversas insinuações contra o deputado federal, capitão Alberto Neto, ao longo dos últimos meses. Muita troca de farpas entre os dois. Em uma dessas acusações, Menezes afirma que capitão Alberto Neto recebeu PIX para votar contra o texto da reforma tributária. E o chamou de Judas ao afirmar que Neto não cumpriu com o acordo do partido. Então, alegando violação dos direitos partidários, o deputado capitão Alberto Neto abriu um processo disciplinar contra Menezes em julho deste ano. E em reunião na última terça-feira, aqui na sede do Partido Liberal na capital amazonense, a Comissão Executiva Municipal do partido aprovou por unanimidade o pedido de expulsão de Menezes por infringir o Código de Ética do partido. Esse documento foi formalizado, então, aqui pela Comissão Executiva Municipal do PL e enviado diretamente ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Então, por meio de suas redes sociais, após essa decisão ter sido publicada, Menezes se pronunciou e disse que a decisão não chega a ser surpreendente, mas que vai recorrer em outras instâncias. Em um trecho da nota emitida pelo político nas redes sociais, diz assim, abre aspas, Vamos agora buscar as instâncias superiores do partido para reverter uma decisão esdrúxula, absurda, descontextualizada e permeada por uma vontade pessoal do parlamentar. Fecha aspas. Esse é apenas um trecho do que o coronel Menezes disse nas redes sociais, então, afirmando que vai recorrer em outras instâncias do partido para, de alguma maneira, tentar reverter essa situação. Então, ou seja, de acordo com os bastidores da política, então, além dessas trocas de farpa, um dos principais motivos para esse pedido de expulsão do coronel Menezes aqui do Partido Liberal seria, então, a disputa interna com o deputado federal, capitão Alberto Neto, pela candidatura à Prefeitura de Manaus no ano que vem, ou seja, em 2024. Lembrando que, nas últimas eleições, em 2020, os dois também ali disputaram a candidatura com outros parlamentares, sendo que o que foi o vencedor foi o candidato Davi Almeida, à época, hoje, prefeito de Manaus, né? Então, essa seria uma das principais motivações para essa troca de farpas entre os dois nos últimos meses. Volto com você, Adriane. Obrigada, Luiz, pelas informações e veja só como o cenário da política, ela muda, ele muda rapidamente. Coronel Menezes foi o gestor da SUFRAMA, padrinho, aliás, Bolsonaro, padrinho de casamento dele. Enfim, eles têm uma relação muito próxima. Ele e Alberto Neto foram adversários políticos durante uma campanha para a Prefeitura de Manaus, porém, ambos se diziam o candidato do então presidente. Na última eleição, o que aconteceu? Os dois se candidataram, mas eram cargos diferentes. Capitão Alberto Neto foi reeleito deputado federal, já o Coronel Menezes, que foi candidato ao Senado, por muito pouco não entra, tá? Por muito pouco não entra. Ele ficou com 39% dos votos e Omar Aziz, que é o atual senador, ficou com 40%. Os dois tiveram mais de 700 mil votos. E de uma hora para outra, com um intervalo curto de tempo, a situação muda. Ainda que o presidente de honra do partido seja ainda Jair Bolsonaro, agora o partido levou em consideração o pedido de Alberto Neto para a expulsão. E se dá quando ele fala que Alberto Neto recebeu PIX, ele está falando da emenda PIX, que o Amazonas foi um dos estados que também foi beneficiado nessas negociatas que foram feitas recentemente para aprovação de iniciativas do governo federal. E é isso que ele usou nesse contexto. E talvez por expor o partido, o partido tenha se posicionado contrário a ele, mas ele promete recorrer. Muda rapidamente, né? De uma pessoa que poderia ser o senador, por diferença de poucos votos, né? Menos de 1% de votos em relação a Omar Aziz, agora expulso do partido. E a comissão parlamentar que investiga os atos de 8 de janeiro vai deliberar a quebra de sigilo da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli. E a gente vai chamar ao vivo, mais uma vez, o Igor Damasceno, direto de Brasília, para trazer detalhes sobre esse caso. Igor, a CPMI vai avançando nas investigações e agora chega a Carla Zambelli, que supostamente teria ligações com o Raquel para desacreditar o processo eleitoral. Traz os detalhes desse novo momento agora, difícil para a Carla Zambelli, né? Porque são várias coisas acontecendo em torno dela e das coisas que ela fez ou teria feito. A situação está complicada para a deputada federal Carla Zambelli, viu, Adriane? A informação que eu tenho é que os parlamentares membros da CPMI mista do 8 de janeiro já estão reunidos ali no plenário 2 do Senado Federal e já vão aprovar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da parlamentar. Isso deveria ter acontecido na terça-feira. Só que os parlamentares da oposição, principalmente o deputado federal Marco Feliciano, eles começaram a brigar a respeito dessa decisão, dessa quebra de sigilos envolvendo a deputada Carla Zambelli. Por que isso? Porque eles afirmam que essa situação da Carla Zambelli não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Já os parlamentares da base, né, os parlamentares mais ligados ao governo, eles afirmam que com o depoimento do Walter Delgatti, onde ele falava que já tramou, ela teria contratado a ele também para supostamente fraudar urnas eletrônicas. E isso pode sim estar ligado à invasão dos prédios públicos. E é exatamente por isso que os parlamentares vão votar agora os requerimentos de convocação da deputada federal Carla Zambelli e também os requerimentos de quebra de sigilos da parlamentar. Daqui a pouquinho, uma pessoa, um assessor ligado a Carla Zambelli vai prestar depoimento na comissão. Então é um dia bastante tenso para a parlamentar. Agora, uma situação que não tem acordo e tem gerado bastante atrito lá na CPMI do 8 de janeiro é a respeito das quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. O que acontece? Os parlamentares da base, eles querem usar a mesma estratégia que estão utilizando com a Zambelli. Eles querem, sim, essa quebra de sigilo para relacionar, por exemplo, o escândalo das joias sauditas com o 8 de janeiro. Agora, os parlamentares da oposição e o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, eles não concordam com isso. Eles dizem que as joias não têm nada a ver com as invasões. Então isso tem gerado bastante conflito. O Arthur Maia falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Essa CPI não vai adentrar em questão de corrupção. de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Eu falo, olha, a questão do hacker está relacionada? Está, porque o hacker foi chamado para uma ação com o propósito de desacreditar o processo eleitoral, que já fazia parte de uma trama para, desacreditando a eleição, haver algum ato antidemocrático antes ou depois da eleição. Agora, venda de joias, quebrar o rife do presidente Bolsonaro. Será que vocês, alguém aqui em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando o pix da conta dele para patrocinar invasão do Palácio do Planalto ou do Congresso Nacional de 8 de janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia algum tipo de ação dessa natureza. Eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Bom, essas são as críticas do presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado federal Arthur Maia. Então, só para a gente recapitular. A quebra de sigilo bancário, telemático e fiscal de Carla Zambelli pode sim ser aprovada a qualquer momento na comissão pelo simples fato de que o Delgatti teria falado com ela a respeito da contratação, de uma suposta contratação dele para fraudar urnas eletrônicas. Agora, a quebra de sigilos de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, essas não devem passar na comissão de hoje porque essa quebra é ligada a joias, ao escândalo das joias estrangeiras. E segundo Arthur Maia, isso não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Então, é uma polêmica que vai ser resolvida hoje ao longo do dia lá na comissão. Adriane. Porque uma CPMI, CPI, qualquer comissão mista ou parlamentar de inquérito, ela precisa ter um objeto de investigação. Esse objeto precisa ser pré-determinado para que haja abertura e ele, teoricamente, se prende a isso, a não ser que, ao longo da investigação, tenha outros desdobramentos que justifiquem a ampliação. A gente viu isso na CPI da Covid-19, que ela acabou caminhando para vários outros lugares, vários outros desdobramentos, incluindo, inclusive, a questão do oxigênio aqui do Amazonas. Então, esse objeto que gerou a CPMI, se houver o desvio, realmente a oposição pode estar certa. Agora, se durante o processo investigativo se concluir que há braços, que as coisas estão interligadas, aí também faz parte e, naturalmente, vai entrar dentro do processo investigativo. Vai depender do que foi determinado, qual o objeto inicial de investigação da CPMI. Agora, ainda sobre Brasília, Igor, o ministro da Defesa, José Múcio, recorreu ao ministro da STF, Alexandre de Moraes, para obter detalhes sobre a suposta visita do Raquel Walter Delgatti ao Ministério da Defesa. Ele está dando o que falar, está sobrando para todos os lados. Essas visitas realmente aconteceram, quando aconteceram, os militares que supostamente participaram dessas reuniões, como foi falado para o Delgatti, é a curiosidade também do ministro da Defesa. Traz os detalhes do que exatamente é esse pedido. Pois é, Adriane, deixa só eu contextualizar para vocês entenderem melhor. Durante o depoimento do hacker Walter Delgatti, lá na CPMI do 8 de janeiro, ele chegou a dizer que foi escondido até o Ministério da Defesa, a mando de alguns militares ali, servidores do ministério, do órgão. Ele teria entrado pela garagem de máscara e foi recepcionado por alguns militares que trabalhavam lá no Ministério da Defesa. E para que isso? Para ele conversar a respeito de uma suposta fraude nas urnas eletrônicas. Então, depois desse depoimento, ele entregou o nome dos servidores que o recepcionaram lá no Ministério da Defesa. Esses nomes estão na Polícia Federal. José Múcio Monteiro, que é o ministro da Defesa, ele foi até a Polícia Federal e encaminhou um ofício pedindo que a PF fale quem são esses servidores que recepcionaram o Walter Delgatti. E por que isso? Porque ele também quer desenvolver uma investigação paralela ali no Ministério da Defesa, mas para um procedimento administrativo mesmo. Só que sem sucesso, a saída dele na PF, o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral, disse que as investigações tramitam em segredo de justiça e que não pode compartilhar dados sigilosos com uma outra pessoa ali na Polícia Federal. Então, a PF não vazou para o ministro da Defesa o nome dos servidores lá do órgão que teriam recepcionado o Walter Delgatti. Aí, Múcio não ficou muito satisfeito com isso e encaminhou o mesmo ofício para o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Ele quer, sim, saber quem são esses servidores que teriam se encontrado com o hacker ali no Ministério da Defesa, mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não respondeu. Aí vocês me perguntam, Igor, por que então que ele não puxa ali o circuito de monitoramento interno do ministério para tentar identificar esses servidores? Eu questionei isso ao próprio Múcio Monteiro. Ele disse que essas câmeras registraram, só que as imagens, elas têm um prazo de duração, ou seja, as imagens já não existem mais e por isso que ele está atrás desses nomes. Vamos ouvir o que disse José Múcio Monteiro em coletiva logo depois que ele recebeu essa negativa da PF. As câmeras não dizem nada, absolutamente nada. Ele, no primeiro advogado dele, disse que ele foi uma vez. Depois ele, lá no depoimento, disse que esteve lá cinco vezes. Nós não temos absolutamente informação de nada, nem nas câmeras, nem no registro. Na hora que nós tivermos o nome de alguma pessoa que ele esteve, essa pessoa vai nos permitir continuar a investigação. Bom, essa é mais uma das polêmicas. O José Múcio Monteiro, então, continua ali no pé da Suprema Corte, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes, para conseguir o nome desses servidores que teriam recepcionado o Walter Delgatti. Agora, resta saber o que ele vai fazer depois disso. Se vai exonerar, se vai abrir algum procedimento interno, ainda não está muito claro. As investigações correm na Polícia Federal. E o Supremo Tribunal Federal confirmou que retomará hoje o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O processo foi incluído na pauta de julgamento no início da noite de ontem e a sessão está prevista agora para começar às duas horas da tarde. O julgamento foi suspenso no dia 2 de agosto, quando foi formado um placar de 4 votos a zero para a descriminalização somente do porte de maconha para uso pessoal. No julgamento, o STF vai decidir se a corte pode determinar a descriminalização e se a medida vai valer para outros tipos de drogas ou somente para maconha. Além de definir a quantidade que deve ser considerada para caracterizar o uso pessoal. O uso pessoal já é permitido legalmente. Uma pessoa que é usuária de drogas, ela não é presa porque ela consome drogas. A principal mudança com essa possibilidade agora de estabelecer o que está previsto é quanto que é considerado para uso pessoal ou não, porque se entende no judiciário que alguns casos chegam, uma quantidade pequena de maconha é considerada tráfico para uns e para outros é considerado de uso pessoal. Seria o estabelecimento dessa quantia de entorpecentes e a possibilidade inclusive de expandir. Por outro lado, apesar do consumo pessoal ser permitido, a legislação proíbe a comercialização da maconha. Vender é proibido, portar para consumo próprio não é. Então é um ciclo que não tem um fechamento lógico, a não ser que seja um primeiro passo para a permissão da venda também. Porque se vai permitir portar, mas não permite que venda, vai comprar da onde? Porque também não pode produzir. A maconha não pode ser produzida domesticamente. Há hoje a permissão com autorização judicial para o plantio da Cannabis para a extração do Cannabidiol para uso medicinal. É uma situação bastante polêmica e que a gente vai seguir acompanhando à medida que for desenrolando ao longo da votação. A votação está prevista para hoje às duas horas da tarde, já com o placar avançado de 4 a 0. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.